Pessoal, mais um jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, o Paulistão Será entre São Paulo e Água Santa, pessoal Esse jogo será na segunda-feira, dia 13 de março de 2023 Esse jogo será realizado no Allianz Parque, mando de campo do São Paulo Mas no estádio do Palmeiras, um acordo aí entre as duas equipes vizinhas Portanto, o jogo às 20 horas, horário de Brasília, 8 da noite, pessoal Onde assistir? Onde você vai poder assistir ao vivo São Paulo e Água Santa nessa segunda, 13 de março, 8 da noite, pessoal A HBO Max vai transmitir o jogo ao vivo Então, somente na HBO Max você vai poder assistir entre São Paulo e Água Santa nessa segunda Certo, pessoal? Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo Quem vai ganhar, quem vai marcar os gols Um grande abraço a todos, até mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau